Eu te amo pelo que você é, uma mulher amorosa, sensível e inesquecível. Eu te amo, amor, pelas suas qualidades e seus defeitos também. Eu te amo por si só, estou com você por você, pelo que você é e pelo muito que você me dá, por tudo que você me faz sentir. Estou falando de amor, carinho, respeito, força, compreensão, cumplicidade, amizade, felicidade, ternura e tudo que o nosso amor me proporciona. Eu te amo pelo exemplo de mulher, de obra-prima que você é, raridade. Eu te amo imensamente, por razões indecifráveis. Por várias vezes, esse amor, esse amor aumentou de forma exponencial. Por muitas vezes, eu mesmo faço desse amor o meu cantinho especial. E o bem, mesmo que o mundo torça contra nós dois, mesmo que alguém jogue água fria nos nossos planos e sonhos. Mesmo que alguém coloque o pé na nossa frente, é só para nos atrasar, fazer a gente tropeçar na caminhada do nosso amor. Acredite, meu bem, ninguém vai conseguir impedir, Deus, de nos abençoar. Tudo vai dar certo para nós dois. Eu te amo, enfim, te amo e desejo você tudo de bom e melhor que existe nessa vida. Cada verso meu é para te dizer isso. Cada verso, cada palavra, cada mensagem é para dizer que eu não vou desistir de você e nem de nós dois. Estamos juntos para a vida toda. O nosso amor, ele é para sempre. Ele é verdadeiro. Encontre em você carinho, amor, proteção, amizade. Encontrei uma mulher que precisa de tudo isso. E necessita carinho, amor, atenção, companheirismo, reconhecimento, perdão. Encontrei a vida, razão e loucura em uma só mulher. Em você, paixão, afeto, cumplicidade. Como se não bastasse. Também me encontrei em você, nos seus olhos. Me apaixonei, é isso. Amo você, amor. Você chegou. Sinto os seus braços ao meu redor. É como se eu ouvisse a sua respiração. O cheirinho bom que você tem. Que bom que você chegou aqui na minha vida, no meu coração. Como é bom te ver. Como é bom ter você. Amar você, olhar para cada detalhezinho seu e pensar que a vida é boa demais. Generosa. Você é incrível pelo que é. Quando estou com você, te amo mais ainda. Eu sou quem sou por sua causa. Você é toda feita de amor, toda esperança, razão, todos os sonhos que eu já tive na vida. E aconteça o que acontecer no futuro, cada dia. Que estivermos juntos, será o melhor dia da minha vida. Serei sempre seu e você sempre minha. Minha querida, amor, o meu amor será sempre seu. Te amo para sempre. Mesmo que todos digam que nada é para sempre. Eu acredito que existe alguém para ser para sempre em nossos corações. E eu sinto que para o meu coração esse alguém é você. Te amo para sempre. Te amo eternamente. Te amo mais do que as palavras conseguem dizer. Apenas um sorriso é o suficiente para eu te querer bem. Te querer bem perto. Te querer por toda a vida. Te querer sempre. Te querer nua, vestida. Te querer de todo jeito. Te querer, meu bem. Sabe? Eu te quero. Quero acordar com você no meu pensamento e ao meu lado também. Quero sentir você. Quero sentir o calor do seu corpo. Como pode, né? Que apenas uma pessoa tem o poder de fazer a minha cabeça girar, meu corpo estremecer e meu coração palpitar tanto. Como pode, amor? Como pode, amor? Me diz. É complicado, não é? Mas eu amo você. E sempre te amarei. Sempre foi e sempre será você. O amor da minha vida. Meu eterno amor. Meu tudo. O tempo pode passar. Mas o lugar guardado no meu coração é todo seu. É sério. Um dia a gente aprende que o amor chega. E uma pessoa que você não esperava toma conta de tudo. Se torna a beleza que você procurava na sua vida. E que traz o amor que você tanto precisava. Você, minha princesa, minha doce amada. Você é essa mulher. E eu te amo. Não sei explicar, mas te amo. Te amo com toda a força do meu coração. Te amo nos meus sonhos. Acordado, dormindo. Te amo. No aperto aqui dentro do meu peito. Te amo. A minha alma te ama. Eu te amo. Amo de coração, de alma. De corpo. Te amo. Mesmo de longe eu te amo. Como se amanhã não existisse mais. Eu te amo mais do que tudo. Eu te amo no mais profundo e puro amor que tenho por você. Eu te amo no mais profundo. Te amo quando respiro. Te amo no que eu tenho pra te dar. Eu te dou tudo o que você quiser. Te amo no mais simples e sincero amor. Por sempre, sempre, eu irei te amar, um beijo desse cara apaixonado por você, que te ama mais do que tudo. O que é isso? We were made for each other